Olá pessoal, hoje nós vamos falar de como parecer que seu jardim é maior do que na verdade ele é. Eu vou te ensinar três truques. O primeiro deles é quando você está num terreno urbano, cercado de muros, que é muito comum acontecer. Normalmente as pessoas pintam esses muros de branco e esse branco chega, ele avança para você. Se você revestir esse muro com vegetação, quer seja um arbusto, diferentes tipos de arbustos ou uma grande trepadeira, vai melhorar. Principalmente se você pintar esse muro de uma cor escura, por exemplo, um verde escuro, um grafite, um marrom café, esse muro vai afastar de você, vai dar a sensação que a sua bolha é maior. Vai parecer que você está entre o verde, numa situação muito, muito mais agradável. Se o terreno for maior, o ideal é fazer um fundo infinito com a vegetação, como aquele que o fotógrafo faz, colocando um papel na parede e vindo até o chão sem parecer o que é chão e o que é parede. Então a gente pode ter o gramado, ter aqui também arbustos baixos, arbustos médios já mais altos e e arvoretas, criando então essa sensação de fundo infinito e aí o jardim vai realmente se afastar das pessoas. O segundo truque é o que eu usei nesse projeto aqui do Pini Farina Baicirela, que é o seguinte, para dar a sensação que essa praça de entrada era maior, nós criamos aqui um corredor de acesso de entrada para o prédio bastante estreito, de forma então que quando você chega no final do corredor e se vira para a praça, você está saindo então de uma bolha estreita, apertada, você vai estar numa bolha maior. Isso vai dar a sensação que essa praça é muito maior do que na verdade ela também é. Esse é o terreno do empreendimento Pini Farina, que tem aproximadamente 50 metros por uns 40 de profundidade e nós temos um desnível da calçada aqui para o térreo do edifício de cerca de um metro e vinte. Para a gente vencer esse desnível, a gente saiu daquela escadinha tradicional. Nós nos inspiramos numa tomada de ar de uma Ferrari e fizemos o seguinte conceito. Criamos aqui um túnel, nós temos aqui na frente uma renda, criamos aqui então esse túnel que vem até essa primeira porta que abre aqui. Fizemos aqui nesse trecho um espaço bastante estreito. Depois você abre a porta e chega num pulmão, porque aqui nós temos outra porta. E aqui nós deixamos um rasgo para enquadrar essa paisagem, esse jardim. Depois fechamos novamente e temos aqui essa porta que você está vendo, porque quando nós abrimos a porta, a visão dessa praça, que tem essa dimensão, vai dar uma sensação que tem essa dimensão. ampliando muito esse espaço de chegada. O terceiro truque é um pouco mais óbvio, mas é bem interessante com as tecnologias que nós temos hoje. É o seguinte, espelhe o muro. Mas não adianta ser um espelho pequeno, você tem que espelhar todo o muro. Você pode usar tanto o espelho prata, como o espelho bronze ou negro. Esses dois últimos vão dar uma sensação mais verossímil, que o terreno realmente é maior. Esse muro foi espelhado com o espelho negro de baixo em cima e em todos os 50 metros do terreno. Esse espelho negro dá uma sensação muito agradável, ele amplia muito o espaço. Porque embora nós tivéssemos aqui uma dimensão boa, nós temos um espaço relativamente estreito, por ser muito largo. E com esse espelho, nós criamos essa sensação. Uma sensação de duplicar o espaço. Então, essa bolha que tinha essa forma, vai parecer que tem essa forma. Praticamente duplicando o espaço. Em paisagismo, uma foto ou mesmo um filme, embora sejam ferramentas fantásticas, não substituem a vivência do espaço. As experiências espaciais anteriores contam muito nas sensações e surpresas. E surpresa aqui é sinônimo de beleza. É isso aí, gente. Faça esses truques e seu terreno vai realmente parecer muito maior do que ele é. Um grande abraço. Um grande abraço.